Alô galera, quem fala aqui é Amadeu Maia e hoje um Cearense na América, nós estamos aqui em Miami e hoje meu amigo vai dar uma de turista aqui, vai me mostrar as coisas. Meu amigo Tony, tudo bom Tony? A gente já teve outras filmagens já, olha pra cá, olha pra cá, não você tá com vergonha? Não. Vou falar, ô Mariano, você que vai ver o vídeo aí, agora tá com vergonha, mas quando tá sol não fica com vergonha. Nós estamos aonde aqui Tony? Coconut Grove. Como é o nome? Coconut Grove. Coconut? Coconut Grove. Coconut Grove. Aqui em Miami. Nós vamos fazer umas comprinhas, vamos dar um rolê aqui pra ver um pouco da vida aqui de Miami. Eu, meu amigo Tony, o irmão dele tá ali na frente já, o Sérgio, e a gente vai dar um rolê. Vamos lá, vamos filmar. Tchau. Tá filmando, tá filmando. Tá filmando. Tá filmando aí, estamos aí, estamos em Coconut Grove, do Fabio Tony Secret, depois vamos pra Kibiscane. Vamos pra onde? Kibiscane. Kibiscane, lá no Brasil é o Biscane as Biscate, que fica ali na venda. Aqui é o Sérgio, o Sérgio já teve uma filmagem também comigo, quando a gente mostrou Washington, a Casa Branca, lembra? Exatamente. Os cabos estão sempre num vídeo aqui, um Cearense na América de hoje, antes do Natal, hoje é dia 23 de dezembro, e eu vou botar esse vídeo hoje ainda pra mostrar aqui pra vocês um pouco das lojas. Aqui, nós estamos em frente a uma loja aqui, o Tony mostrando. Sim, isso é legal. Que legal. Bem legal aqui, bem legal, diz que antigamente aqui, mostrando ali, olha. Brasileiro? Não, mas feliz da vida. Ah, feliz da vida. Feliz da vida. Feliz da vida. Tá mostrando aí, o cara ali com cachorro, eu vou dar de presente nesse Natal, um cachorro pro Tony, ele tá doido por um cachorro pequenês, né? Aqueles que ficam fazendo zoar da noite, é bom aqueles, né? Um dober, irmão, não, melhor um dober, vamos comprar um dober e um pitbull pra ele. Vamos lá, já já mostro mais coisa pra vocês. Como é o nome, Tony? Coquenote o quê? Coquenote Grove. Coquenote Grove, ó. O carro da polícia passando ali, aqui o negócio é bem organizado, né, galera? Tá pensando o quê? E a gente... Tudo muito limpo. Tudo muito limpinho. Saudade do meu Brasil, já tô desde agosto aqui, mas aqui em Miami também, muito legal de se passear. Olha que lindo, ó. Tem muito brasileiro por aqui, né, Tony? Muito brasileiro. Essa é a área que os brasileiros gostam de vir comprar? À noite, sim. À noite, sim. E agora nós vamos ali na loja da Victoria's Secret, fazer os presentinhos de Natal. Olha, gente, viemos aqui na Victoria's Secret, fizemos um estrago aqui, já a bolsinha já tá aqui, não pode dizer que tá aqui dentro. E a Erika nos atendeu. Manda um kiss from Brazil. Oh, thank you. Yeah, thank you. Kiss from Brazil, não. Pro é que veio, né? A kiss to Brazil. A kiss to Brazil. Yeah, Victoria's Secret in Miami, procura... Como é o nome dela? Sim. What's the name? Oh, Erika. Erika, quando você vier do Brasil, vim aqui, procura a Erika e leve Victoria's Secret. Atendimento, nota 10. Atendimento, nota 10. Thank you so much. I'm so welcome. Yeah. É isso aí, ó. Fizemos um... Vai, vai, vai. Fizemos um estrago aqui, ó. Andar com o Tony em Miami, ele só leva a gente em canto chique. Mariano, tô lascado, meu cartão já deu estourado. Olha aqui, ó. Em frente à Victoria's Secret, aqui em Miami, e já fizemos um estrago. Hoje é assim mesmo. Vamos lá, vamos pra frente. Olha, continuando aqui em Miami, mostrando um pouquinho de Miami aqui, para os amigos. Coco, não sei o quê. Coco, não sei o quê. Ó, Gugu, você que tá assistindo aí, eu vou marcar o Gugu no Facebook. Olha onde ele veio. Diz que você adora fazer compra aqui. Mariano, ela tá rica, Mariano. Rica, rica. Ramon, vem pra cá que ela tá rica. Rica demais. Shopping aqui, muito legal. E a gente vai continuar mostrando pra vocês um pouco aqui das compras aqui em Miami, sendo conduzido, sendo mostrado pelo Tony, Tony Souza. O Tony devia abrir aqui uma empresa de consultoria, Tony. Quando vier brasileiro, olha aqui, vem cá. Ele convida a gente pra vir na loja e ele vai na frente, né, Sérgio? Andando lá na frente. Quando devia vir... Vamos ficar aqui de frente pro sol. Quando os brasileiros viessem pra cá, você devia trazer os caras e aí você cobra a sua comissão, cara. Vou começar a fazer isso mesmo. É verdade, viu? Olha, tô adorando. Gugu, ele disse que você adora isso aqui, então você tem bom gosto e eu vou continuar aqui seguindo as orientações do Tony. Tô lascado. Isso aqui é outro prefeito. É maior, mas é outro prefeito. Quarenta. Se você provar, sei que vai gostar, e nunca mais, e nunca mais, meu bem, vai deixar de me amar. O amor quando é proibido, sempre maltrata, mas ele não consegue ferir o coração. É bem melhor do que o amor fingido, curtir uma noite, é a loucura da paixão. Se o amor proibido, o amor quando é proibido, sempre maltrata, mas ele não consegue ferir o coração. Este é mais um produto da DCR Produções.